Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Romulo Dias e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre reciclagem. Vou passar uma dica para você de como fazer uma pazinha multiuso utilizando apenas essa embalagem de sabão líquido. Pazinha multiuso porque você vai poder aplicá-la de muitas formas. No seu jardim, no seu quintal, utilizando para recolher as fezes do seu pet, dentro de casa recolhendo pequenos objetos. Você vai ver que ela tem realmente muitas utilidades. Mas antes de irmos diretamente para o vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e gostando do vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Pois isso ajuda muito no crescimento do canal. Vem comigo? Nós vamos precisar de uma embalagem de sabão líquido, um estilete, uma faca com serra, uma régua, um pincel para as marcações e uma tesoura para fazermos os acabamentos. Com a régua, você vai marcar mais ou menos 2 centímetros da extremidade da embalagem. De fora a fora, marca, marca internamente aí dentro da alça também, é onde você vai efetuar o corte. Faça isso de um lado e faça do outro também, obedecendo aí mais ou menos a mesma medida para dar um acabamento melhor para a pazinha. Marque também o local do corte do cabo. Esse eu cortei bem no finalzinho, fica com a alça boa. Inicie o corte com o estilete exatamente no local onde você fez a marcação. E com a faca de serra, você vai continuar serrando, pois ela serra melhor do que o estilete corta. Lembrando que criança não deve fazer isso sozinha, é bom ter a companhia de um adulto. Faça isso de um lado, faça do outro, iniciando sempre o corte com o estilete. Muito cuidado para não se cortar. Com a faca, continue serrando. Essa parte inferior aí da embalagem é um pouco mais grossa, tem uma certa dificuldade para cortar. Tem que ser com bastante cuidado. Corte agora o local do cabo. Faz o corte de um lado, depois faz o corte do outro lado também. Pronto. Agora você vai soltar a pazinha da embalagem, cortando essa parte inferior aí da embalagem. Pronto, a pazinha está solta. Com a tesoura agora você vai fazer os acabamentos, mais ou menos onde você fez as marcações. Faz em toda a extremidade da pá, para dar um visual melhor para ela. Essa parte aí você vai cortar bem rinte aonde era o fundo da embalagem. É um pouco grossa, você tem que cortar com cuidado. Faz o acabamento aí no biquinho da pá, na borda da pá, arredondando. E faz o acabamento também na parte do cabo. A pá vai ficar com visual muito bom e prático. Bom de pegar, com empunhadura boa. Com o estilete você vai tirar as rebarbas que ficaram em alguns locais. Pronto, a pazinha pronta. Agora é só ir para o teste prático. Bom pessoal, já estou aqui com a pazinha. Realmente é muito útil. Serve para você revolver a terra do canteiro, do jardim. Dá para você mexer bem com a terra, olha só. Serve para você encher vasinhos, caso você queira. Também. Bem interessante. Resistente. Você pode colocar um cabinho nela também. Várias utilidades. E você pode também recolher as fezes do seu pet com essa pazinha. Além de ser útil dentro de casa para recolher algum objeto que caia também lá no piso. Espero que faça um bom uso da pazinha. Muito boa. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de deixar o comentário no vídeo. Agradeço por ter me acompanhado. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho